Turma, vejam isso, essa última atualização de 4 horas da tarde, onde tem no mundo todo confirmado, nós temos 298.393 casos, com 12.755 mortes. Vamos atualizar agora, só para vocês terem uma noção de como está isso. Está aí no Brasil, 1.021 casos, 15 mortes e 2 recuperados. Vamos atualizar. A última atualização, foi agora, 8.43. Olha só isso aqui gente, 304.596 confirmados. Número de mortes subiu para 12.973. Vamos ver aqui no Brasil como é que está a situação. Brasil permanece, confirmados. Brasil permaneceu. Mas está aí pessoal, o negócio não é brincadeira não, tá?